Paraíso, além dos animais Paraíso, além dos animais Só pensar nesse universo Inverto, perto, cintilando pra nós O padrissário ouve em toda a sua história Tudo acontece agora Um só grau instante Para viver, para morrer Cristiano, toca aí, por favor Que não dá pra mim Quem ouviu o cara tocar, não dá Agora, agora, apareceu A gente vai tocar no meu coração Ei, ei, alô, alô Ei, ei, ei Eu vou tocar no meu coração Agora, agora, eu vou tocar no meu coração Agora, eu vou tocar no meu coração Estrela do dia 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 A espuma branca dos mares do tempo É a tua imagem que vem me guiar Brilha o sol na neblina É a luz que ilumina o meu sonhar Brilha estrela do dia Doce melodia Água despertar Brilha estrela neblina É a luz que ilumina o meu sonhar Brilha estrela do dia Doce melodia Despertar Brilha estrela do dia Doce melodia Despertar O que é isso? 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 Boa tarde, Bel. Olá, bom trabalho para você. Uma ótima tarde a todos que nos ouvem aqui pela Alvorada FM. Você, ouvinte, acompanha a partir de agora esta live, este especial de Dia dos Pais, com ninguém menos que este grupo que é patrimônio tombado da música mineira e brasileira, o 14 Bis. O 14 Bis lançou no mês de julho o CD e DVD 14 Bis Acústico ao Vivo, que foi transmitido pelas redes da banda. mas esta é a primeira apresentação que a banda faz desde o início da pandemia do novo coronavírus. Vale lembrar que estamos tomando todas as medidas de segurança recomendadas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, O palco e os equipamentos foram higienizados. Todas as pessoas aqui são da equipe de produção e estão mantendo a distância de pelo menos dois metros entre si. E justamente por isso eu e a banda estamos sem máscara no momento. A live de hoje ocorre neste local maravilhoso e que tem uma vista super privilegiada de Belo Horizonte. Nós estamos no espaço do condomínio de casas super modernas Vila e Verde, que fica no pé da Serra do Curral e é abraçado de todos os lados pela natureza. O show ocorre na área das piscinas do empreendimento, de onde vamos ver um pôr do sol imperdível com vista para toda a cidade. Daqui a gente vê que estamos realmente em Belo Horizonte. Para saber mais sobre o Vila e Verde e fazer um tour virtual no empreendimento, acesse o QR Code que está passando agora na tela de quem nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook. E para você que nos acompanha pelo dial 94,9 FM, acesse viliverde.com.br. Durante esta transmissão, contamos também com as suas doações, que serão 100% destinadas ao Hospital da Baleia, que é uma das instituições de saúde mais importantes de Minas e desempenha um papel essencial no serviço público de saúde. Para fazer doações, basta apontar seu dispositivo para o QR Code que aparece agora na sua tela ou acessar hospitaldabaleia.org.br. Com todos os avidos dados, é hora de curtir com 14 Bis este especial de Dia dos Pais. Sem mais delongas, para você que nos acompanha pelo YouTube, Facebook ou pelo dial, convido agora você para curtir Cláudio Venturini, Sérgio Magrão, Vermelho e Elir Rodrigues. O 14 Bis, um ótimo show! Cláudio Venturini, Sérgio Magrão, Vermelho e Elir Rodrigues. Cláudio Venturini, Sérgio Magrão, Vila e Elir Rodrigues Caçador de mim Nada a temer Se não o correr Da luta Nada a fazer Se não esquecer O medo Abrir o peito A força Numa procura Fugir as armadilhas Da mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir O que me faz sentir Eu Caçador de mim Abrir o peito Sua força Numa procura Fugir as armadilhas De mim A... Amém. 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 Eu, caçador de mim A gente começou com o caçador de mim Agora a gente vai tocar uma do nosso grande amigo e produtor do nosso primeiro disco do Bituca Do Milton Nascimento com o saudoso Fernando Branche Chamada Bola de Meia, Bola de Gude Há um menino, há um moleque, molhando sempre no meu coração Toda vez que o adulto balança ele vem pra me dar a mão Há um passado no meu presente, um só bem quente lá no meu quintal Toda vez que a bruxa me assombra o menino me dá a mão Se me falam de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir Satisfa o meu respeito, faz até vontade, alegria e amor Pois não posso medo, não quero viver com toda essa gente e insistir viver E não posso aceitar sossegado, qualquer sacanagem ser coisa normal Bola de meia, Bola de Gude O solidário não quer solidão Toda vez que a princesa me alcança o menino me dá a mão Há um menino, há um moleque, molhando sempre no meu coração Toda vez que o adulto balança ele vem pra me dar a mão E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir Faz até vontade, um só bem quente, um só bem quente, alegria e amor Pois não posso medo, não quero viver com toda essa gente e insistir viver E não posso aceitar sossegado, qualquer sacanagem ser coisa normal Bola de meia, Bola de Gude O solidário não quer solidão Toda vez que a princesa me alcança o menino me dá a mão Há um menino, há um moleque, molhando sempre no meu coração Toda vez que o adulto balança ele vem pra me dar a mão O que é que a princesa me alcança o menino? A gente também queria apresentar hoje com a gente aqui o Cristiano Caldas, nos teclados Grande participação Vamos tocar o Carrossel Você vai chegar ao montar de ser A brilhar nessa luz A cor de um tola Você vai lembrar Quanto eu fui sonhar Um país Ode e flor Uma estrela Tanto tempo eu sei Já se foi sem te alcançar Carrossel a girar Em meu sonho Viva em seu olhar Um jardim Feito em canção Florescendo um horizonte Para o sol Um jardim Um jardim Um jardim Tanto tempo eu sei Já se foi sem se alcançar Carroceu a girar Em meus sonhos Vive em seu olhar Um jardim feito em canção Florecendo um horizonte Para o sol Fim de Jacinto Vamos esquentar agora? Bem, vamos tocar a canção que deu título ao nosso terceiro disco, ou foi o quarto? Quarto disco, Além do Paraíso. Paraíso, além de todos os estragos, ir além do trem dos seres normais, ir além do trem dos animais. Tenho que apagar todos os sinais. Pode ser só um deserto imenso, quieto, foi assim que eu vi. O melhor a gente dá, o tempo certo não deixa explodir. Como viver, dará pra ser, um dom, tudo de bom, tomei o dom, luz da manhã. Era poder, para melhor, parar, para gozar, ser e não ser, filhos do sol. Paraíso, além dos animais. Paraíso, além dos animais. Só pensar nesse universo imenso, quieto, cintilando pra nós. Que a luz nos lança e até mais. Amém. Paraíso além dos animais Paraíso além dos animais Só pensar nesse universo imenso Perto, cintilando pra nós O planetário ouve em toda a sua história Tudo acontece agora O sagrado instante para viver, para morrer O paraíso em chamas sobre a cabeça Preciosa luz de glória Onde ainda é tempo Para dançar Para brilhar Onde ainda é tempo Canção da América Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao pé Que a seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com o seu canto Que o outro lembrou E quem voou E quem voou No pensamento ficou Com a lembrança Que o outro cantou Amigo é coisa Pra se guardar Do lado esquerdo Do lado esquerdo Do peito Mesmo que dê-me a distância Diga não Mesmo esquecendo a canção O que importa O que importa é ouvir A voz que vem Do coração Pois seja o que vier 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 Qualquer dia amigo Eu vou A te encontrar A te encontrar Qualquer dia amigo A gente Vai se encontrar Qualquer dia amigo Eu vou A te encontrar Qualquer dia amigo A gente Vai se encontrar A qualquer tempo Mesmo com um tempo Bonito desse Isso Achei A A Eu vou cantar A toda hora eu nascer Todo tempo é tempo Pra gente se ver Todo tempo é tempo Pra gente se ver A todo amor se entregar Sem medo de se querer Cada olhar é um segredo Que sorri pra você Cada olhar é um segredo Que sorri pra você No meio da noite A te esperar Não se esqueça de mim Quando eu vou embora daqui Não se esqueça de mim No meio da noite A te esperar Não se esqueça de mim Quando eu vou embora daqui No meio da noite A te esperar Não se esqueça de mim Quando eu vou embora daqui Ei 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 Bem Bem, agora vamos tocar Uma canção aqui do Vermelho Parceria com o Flávio Que fala de uma tal pedra menina Que tinha lá perto de onde ele nasceu Um A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E sonhar e chegar de repente A janela do quintal E chamar lá de longe Entregando pra você A CIDADE NO BRASIL E chegar de repente A janela do quintal E chamar lá de longe Entregando pra você Por você A CIDADE NO BRASIL Bem, agora a gente vai tocar uma Sua, né, Magrão? Sim, estrela do dia Magrão e Cezinha Fala dela aí, Magrão Pois é, essa música eu fiz com César de Mercês Parceirão, amigo E a gente, na realidade É uma homenagem, apesar de ter o nome Mariana É uma homenagem a todas as mulheres Então vamos nessa Bora lá Mariana, Mariana Mariana, o teu olhar Me chama Mariana, meu sonho Teu beijo é o sopro de vida A espuma branca Nos mares do tempo É a tua imagem Que vem me ar Brilha O sol na neblina É a luz que ilumina O meu sonhar Brilha Estrela do dia Doce melodia Despertar Mais que uma branca Nos mares do tempo É a tua imagem É a tua imagem Que vem me guiar Brilha O sol na neblina É a luz que ilumina O meu sonhar Brilha Brilha Estrela do dia Doce melodia Doce melodia Despertar Brilha O sol na neblina Brilha É a luz que ilumina Brilha O sol na neblina Brilha 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 Estrela do dia Doce melodia Despertar Brilha Todo azul do mar Foi assim Como veio A primeira Vez Que meus olhos Se viram Seu olhar Não tive a intenção De me apaixonar Mera distração E já é A momento De se gostar Quando eu nem dormi Nem tentei fugir Do visgo que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei No azul do mar Sabia que era bom E vinha pra ficar Daria pra pintar Todo azul Do céu A minha mãe Chega Do universo Da vida Que eu fiz pra mim Tudo o que eu fiz Foi me confessar Escravo do seu amor Livre para amar Eu mergulhei Eu mergulhei O mundo Neste olhar Fui dono Do mar azul De todo azul Do mar Foi assim Como veio O mar Foi a primeira vez Que eu vi O mar Na minha Pra beber Tudo o azul Tudo o azul Foi quando eu me doer O azul Do mar Onda que vem O azul Tudo o azul Do mar Onda azul Tudo o azul O azul O azul Do mar A gente está comentando Que coisa engraçada A gente está comentando aqui que o som do drone está em lá Está bem Vamos levar uma do nosso grande Queridíssimo amigo Beto Guedes Nada, quero te dizer nenhum segredo Falou desse chão da nossa casa Bem que tá na hora onde a fala Tempo Quero viver mais duzentos anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra banir do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é todo pode ver Rapaz da terra, amor O sal da terra Rapaz da terra, amor O sal da terra És o mais bonito dos planetas Estão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nossa irmã Canta Leva tua vida em harmonia E nos alimenta com teus frutos Tu que és o homem, a maçã Vamos precisar de todo mundo O mais um é sempre mais que dois Para construir a vida nova É só repartir melhor o quão É só repartir melhor o quão Esse ar paraís agora Para aderecer quem vem depois Deixa fluir o amor Deixa crescer o amor Deixa crescer o sol da terra Deixa fluir o amor E o sol da terra Deixa crescer o amor É só a palavra que nunca foi dita É só repartir melhor o quão É só repartir melhor o quão Natural e Nova Manhã Em você acontecer O desejo de ver a cor da estrada e desaparecer Conseguir os passos e tentar saber Onde que cidade se escondeu? Você Quero sem pensar No seu jeito de calar De ouvir aquele resto de canção Que morre pelo ar E que vingar pelo ar Como coisa natural Em teu corpo tão sereno Acende a velha Maria de cantar Forto coração Deixou E perguntar sempre onde andará Você Em meu coração A razão Não esqueço você Para melhor a gente não conhecer O que feriu sem parar e te levou Nenhum lugar e nada para falar Do que ficou de nós dois Não faz sentido Procurei Procurei Não tem mais jeito Perdi a razão Tudo novo Corpo livre e sem sonho É como silêncio Que veio morar Que veio morar Nesse quarto Corpo livre e sem sonho Que veio morar Que veio morar Que veio morar Que veio morar E aí E aí Música Bem gente, agora tem uma música aqui para o 14, uma música bastante especial. Eu acho que nesse momento que o mundo todo está passando, essa música tem uma letra que seria o que a gente gostaria que as coisas rolassem de agora para frente. Que o planeta Terra fosse novamente o planeta sonho, que a harmonia fosse bela, a dissonância também, mas que no final desse caos a nossa estrela ainda possa brilhar muito aqui no planeta sonho. Música 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 Brilha, juventude, cuido de mim, cuido de nós, minha maçã, brilha por nós. Vidas, vidas, destina, só beleza, um diviso, mesmo a fábrica do mel, guarda o teu tesouro, joia marrom, raça como nossa cor, nossa linda juventude, páginas de um livro bom. Canta aqui de quero, de casa e calor, arro como o sol, arro como o sol, arro como o sol, arro como o sol. E aí, agora não. Que só estamos neste local maravilhoso e que tem uma vista super privilegiada de Belo Horizonte, não é mesmo? Graças ao Vili Verde. É um condomínio com casas super modernas que fica no pé da Serra do Curral e é abraçado de todos os lados pela natureza. O show acontece na área das piscinas, do empreendimento, com vista para toda a cidade. Daqui a gente vê que estamos realmente em Belo Horizonte. Para saber mais, fazer um tour virtual e conhecer os diferenciais desse empreendimento, acesse o QR Code que está passando agora na tela de quem nos acompanha pelo YouTube e também pelo Facebook. E para você que nos acompanha pelo dial 94,9 FM, acesse viliverde.com.br. E durante esta transmissão, estamos também contando com as suas doações ao Hospital da Baleia, uma das instituições de saúde mais importantes de Minas, com papel essencial no serviço público de saúde, atendendo pacientes de 88% dos municípios do Estado. A cada R$ 35,00 doados, você ajuda a equipar um profissional de saúde com luvas, óculos, máscara e avental. Para fazer as doações, basta apontar também seu dispositivo para o QR Code que aparece agora na sua tela ou acessar hospitaldabaleia.org.br. Agora, nós vamos ter aqui um dedinho de prosa, né? Vamos lá, vamos lá. Como a gente gosta de falar mineirinho, né? Bora lá, bora lá. Então, vamos lá. Bom, Cláudio, mesmo com o lançamento e a transmissão online do novo CD e DVD, né? Vocês ainda não haviam feito lives nem apresentações desde o início da pandemia, né? É verdade. O 14, a gente fez um show assim, um bagrão lá no Rio de Janeiro. Home show. A gente tinha aqui um home show, a gente gravou, depois colocou todo mundo junto numa tela só e passou. A gente tocar junto, assim, realmente são seis meses, eu acho que o 14 bis não toca junto, assim. Então, para nós está sendo até uma coisa muito diferente, assim, porque a gente, em 40 anos de carreira, a gente jamais ficou um tempo assim. Esperamos voltar logo. Hoje já é só começo. Essa pandemia realmente afastou a gente bem. E aí, Vermelho, conta como é que foi essa volta que está hoje reunida, a galera toda, muito bacana, isso tudo graças, obviamente, ao Alvarado e Filho, que está nos proporcionando essa oportunidade. Eu estava até comentando, assim, da alegria da gente se ver de novo, todo mundo se reencontrar, né? Isso é muito bacana, principalmente para tocar um reencontro entre os amigos e um reencontro com a música também, né? Está muito importante ao vivo. Então, a gente está super feliz com a TCT. A gente conseguiu, a gente até lembrou como é que toca as músicas. É verdade. Engraçado isso, né? E nem ensaiamos. Sem ensaiar, a gente começou até a lembrar como é que faz. Não teve dificuldade com a letra, não, né? Não, não teve, não. Muitos anos, né, Carlos? É engraçado mesmo, falando sério, assim, sem ensaiar, sem passar nada, a gente entrou aqui e tocou, simplesmente. São seis meses que a gente não faz isso. Então, bom. Fizemos o dever de casa, né? O que está legal, não sabe. Nós fizemos o dever de casa, ensaiamos em casa. Certo. Mas juntos, não, justamente por causa dessa história toda, que a gente não pode ir para dentro de um estúdio fechado, né, com o ar que não recicla, fechado ali dentro, todos nós. Por mais que a gente tenha testado e ninguém está com problema nenhum. É verdade. Mas o estúdio sempre tem alguém que trabalha e tal. Então, a gente achou melhor esse lugar aqui, com esse vento maravilhoso. Eu já vesti meu casaco. Não teve jeito, mas é maravilhoso. Quem está assistindo, esse aqui está frio, viu? Está mesmo. A gente também teve a sorte, né, de ter um trabalho desse pronto, né, esse DVD e esse CD que a gente está lançando. Foi gravado em Santos com 1.200 pessoas, uma coladinha na outra, que infelizmente isso vai ser muito difícil. Sabe Deus quando, né? Mas vamos conseguir, com certeza, logo, logo. Pois é. Cláudio falou aí de histórias e eu gosto de histórias. O Cláudio está me devendo e eu vou pagar essa dívida agora. Para quem aí está ouvindo a gente, nós conversamos durante essa semana, né? Eu, Cláudio e Magrão também. E lá, nesta live que pode ser acessada no site da Alvorada FM, o Cláudio ficou de contar uma história que é da música espanhola. Quem é essa espanhola? Pois é. Na verdade, assim, a história é um pouco longa, então eu vou resumir. Quem conta bem essa história é o Guarabira. Quando a gente faz o show que ele encontra o marcado, que é o meu irmão Flávio Venturini, com o Sai Guarabira e o 14 Bis. Mas a história é assim, ele morava no Rio de Janeiro, aquele calorão danado. Foram morar todos em São Paulo, inclusive o Magrão, inclusive o Flávio. E São Paulo dava aqueles invernos, assim, de antigo, né? O décado de 70, 80, que era zero grau mesmo. Uau. Então, e o Guarabira sempre gosta de achar algum local agradável, um barzinho, perto da casa dele, que ele possa ir lá de noite e tal. E ele tem uma conversa muito boa, fica logo amigo do dono do bar. Então, de noite, no final da noite, ele já aprende onde é que desliga as luzes, ajuda a fechar a porta e tal. E num dia desses, o Guarabira falando assim, puxa vida, quando ele mudou pra São Paulo, ele ficou com muita saudade de uma pessoa, que era uma grande amiga dele, que ficou no Rio de Janeiro. Quando ele chegou em São Paulo, ele começou a perceber que aquela amizade poderia ser muito mais do que uma amizade. Que ele queria um pouco mais do que uma amizade e aí já não dava mais. Então, nesse momento, ele tava lá tomando um licor que ele adora chamado Parfeto Amor. Uau. Ah, amor, perfeito, lindo. Tomando aquele negócio de cor de violeta. Tomando aquilo e pensando nessa garota que ficou lá. E na época chega o dono do bafo, assim, Guarabira, hora de desligar as luzes, hora de ir embora. Aí na hora que ele tava saindo, ele percebeu que tava um frio, que isso aqui seria verão, perto de lá. Então, tava congelante. E a prefeitura de São Paulo tava pegando as pessoas na rua, né? Que o povo é mendigo, os pobrezinhos, o pessoal morrendo de frio, de verdade. Aí quando ele pisou do lado de fora, ele falou assim, não vou chegar. Ele já imaginou assim, aquela, no dia seguinte, Folha de São Paulo, Compositor se dá mal em São Paulo. Aí ele se lembrou que a casa do Flávio era mais ou menos próxima, na meia do caminho. Na casa dele, a casa do Magrão e do Flávio. Aí ele se arrastou até lá, chegou lá, montou na porta, não sei o que. O Flávio abriu, ele entrou, descongelou as mãos lá, num daqueles aquecedores, não sei o que. Ele percebeu que provavelmente estaria atrapalhando o sono da galera às quatro horas da manhã. Olha, a música ficou maravilhosa. Só que ele não lembrava de ter passado na casa do Flávio. Gente! E muito menos da letra que ele havia escrito, que é exatamente a espanhola. Essa menina que ele deixou no Rio de Janeiro, exatamente. É a espanhola que ele estava tomando esse licor, ele não sabia se era licor, se era espanhola. Acabou que virou música. Então vamos de espanhola. Dito isso, vambora! Dito isso, vambora! Por tantas vezes eu andei mentindo. Só por não poder te ver chamar. Te amo espanhola, te amo espanhola. Te amo espanhola, te amo espanhola. Se for chorar, te amo espanhola. Sempre assim, cai o dia e é assim, cai a noite e é assim, essa lua sobre mim, essa fruta sobre o meu paladar. Te amo espanhola, te amo espanhola. Se for chorar, te amo espanhola. Te amo espanhola, te amo espanhola. Te amo espanhola, te amo espanhola. Te amo espanhola, te amo espanhola. Pra que chorar, te amo espanhola. Pra que chorar, te amo espanhola. Te amo espanhola, 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 te amo espanhola. Te amo Ah, essa música é legal Vale do Pavão Vai pelo rio morando a música do meu sonho Viver, viver, viver Viver, viver, viver Irradiante o bem Ver alguém passar por ir do céu Não há saber guardar o coração Na barra que arrasou Viver o carro de paixão Ir buscar um pé E acender o sol Para aprender a lição Do Vale do Pavão Ponte de pau, pedra curral Ponta de céu, vinha da Maromba Ponte de pau, pedra curral Ponta de céu, vinha da Maromba Ponte de pau, pedra curral Ponta de céu, vinha da Maromba Ponte de pau, pedra curral Ponte de pau, pedra curral Ponta de céu, vinha da Maromba Ponte de pau, pedra curral Ponta de céu, vinha da Maromba Ponte de Maromba Ponte de pau, pedra curral Ponta de céu, vinha da Maromba Ponte de pau, pedra curral Ponta de céu, vinha da Maromba Ponte de pau, pedra curral Ponta de céu, vinha da Maromba Ponte de pau, pedra curral Como, porque não dá para ver Ela fica no olho Eu não enxergo coisa nenhuma Nem a lista de música Tô conseguindo enxergar Bom, vamos, vamos, ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seja o que for, o contrário de mim Seja o que for, é você Amar Se é espinho pelo caminho, nunca esgurecer Um passarinho longe do ninho, eu sem você Alguém que faz bem nascer, o princípio do que é, o viver Dança, dança, que dia só espera você Tudo o que for, ao contrário de chuva, seja o que for, é você que me faz mais feliz Gira-se, dança, 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 que dia só espera você Um passarinho longe do ninho, eu sem você Tudo o que for, ao contrário de chorar Seja o que for, é você que me faz mais feliz Gira-se iranda, mundo anda, nunca esmolhecer Um passarinho longe do ninho, eu sem você Onde olhar não irá Eu toquei numa banda Eu e Eli tocamos numa banda chamada Bendegó, que é uma banda muito boa da Bahia O pessoal do Belo Horizonte, inclusive, viu muito no Teatro Marília A gente ficou amigos Quando o Flávio foi tocar no Terço, eu e Eli fomos tocar com Bendegó Essa banda acompanhou o Caetano Veloso e gravamos com ele e fizemos vários shows O título do disco que a gente lançou juntos chamava assim Onde olhar não mira E é o nome dessa música que nós vamos tocar agora E que está incluída no DVD da gente Vamos lá Eu só quero que você Eu só quero que você Eu só quero que você volte antes, que esse planeta suma. Eu só quero que você volte antes, que esse planeta suma. Eu tenho é que sair, eu tenho é que seguir, estrela com estrela a te procurar. Lá onde a luz é forte, tão forte que cega, Lá onde olhar não irá navegar. Lá onde a luz é forte, tão forte que cega, Lá onde olhar não irá navegar. Lá onde a luz é forte, tão forte que cega, Lá onde olhar não irá navegar. Eu só quero que você volte antes, que esse planeta suma. Eu só quero que você volte antes, que esse planeta suma. Eu tenho é que sair, eu tenho é que seguir, Estrela com estrela a te procurar. Lá onde a luz é forte, tão forte que cega, Lá onde olhar não irá navegar. Eu só quero que você volte antes, que esse planeta suma. Eu só quero que você volte antes, que esse planeta suma. Eu só quero que você volte antes, que esse planeta suma. Lá onde a luz é forte, tão forte que cega, Lá onde olhar não irá navegar. Lá onde a luz é forte, tão forte que cega, Lá onde olhar não irá navegar. Bem, agora uma parceria minha com meu querido Loborges, chamada Sonhando o Futuro. Lá onde a luz é forte, tão forte que cega, Lá onde olhar não irá navegar. Eu vim pelo sol, eu vim pelo ar, e mergulhei até encontrar você. Sou eu do futuro, sou eu do futuro. Eu vim pelo antigo, pra te acompanhar. Lutar na direção do nosso amor, e acender tudo. Podemos misturar sonhos Fazer mais um sonho Eu nunca imaginei a gente a só Tanto amor Amar para sempre Amar é o que vale Só não quero mais duvidar de mim Nem viver só Você tem o tom de me transportar Me leva pra ver longe O amor me faz qualquer absurdo Da vida real Nem quero saber mais Eu mergulhei no fundo com você Dei voltas no mundo Agora vamos nós dois Vamos te brincar Eu nunca imaginei a gente a só Tanto amor Amar para sempre Amar é o que vale Só não podemos duvidar de nós Nem viver com o sol A nossa estrela vai brilhar Na correnteza de encontrar E navegar na imensidão Me leva pra onde você for Faça em mim um sonhador Estaremos sempre juntos No som Minha estrela guia No céu Nosso dia a dia O amor Acendendo tudo Canção Trazer você Pra perto de mim Oh 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 Música Mesmo de brincadeira Música O céu incendeia E acende uma estrela do coração Quando a lua passeia E a vida acontece Numa canção É lá Que mais a gente vê Que eu não vejo A sonha Que eu me lembro De mais Que eu me vejo Beijando você Mesmo de brincadeira Eu sigo o que fala O coração Faço a minha madeira Da vida nascer Numa canção Eu não vejo Que vontade Vontade te ver Vontade te amar Vontade te amar Vontade te ver De querer Te abraçar De correr Pela areia Eu preciso Te achar Vontade te amar Vontade te amar Você Vontade te amar Vontade te amar Vontade te amar Boa Já estamos caminhando Para o final Todo mundo Que acompanha Essa live Maravilhosa Dia dos pais Você devidamente Agasalhada Agora Eu sou mineirinha A gente Já vem preparada Então gente A gente quer agradecer Na verdade A presença A companhia De todos vocês Que nos acompanharam Tanto pelo dial 94,9 FM Facebook Youtube Lembrando que você Pode rever Essa live Quantas vezes quiser Pelo Facebook Youtube Vai estar disponível Lá Esse showzaço Do 14 Bis A gente já quer Agradecer A todos vocês Foi um prazer Fazer esse show Com vocês Trazer um pouco De alegria De música Nesse tempo Quem tem que agradecer Ao 14 Bis Através da Alvorada A gente pode Voltar a tocar junto Coisa que a gente Não fazia seis meses E ainda numa data Extremamente especial Porque amanhã É dia dos pais Então eu gostaria De mandar Meu abraço A todos os papais Que estão aqui Os que também já foram Para o andar de cima Ficar com a rapaziada Lá Pra todos vocês Pais E pros seus filhos Cuidem dos seus pais Fiquem em casa Por enquanto Se você puder Se você estiver juntinho Do seu pai Dá um abraço nele Agora se você não puder Tudo bem Manda Liga pra ele Manda um Toca uma música Ele toca uma música Do 14 Quem sabe Olha Ou melhor Pega amanhã Quem estiver perto do pai Assiste essa live De novo gente Olha que delícia Reviver esse momento Com vocês Neste lugar maravilhoso Que é o Vili Verde Também Eu vou ver Como é que fica Aqui esse fim de semana Será que eu consigo Eu não quero ir embora Desse lugar não Gente Olha essa vista Maravilhosa Fala sério Bom então Eu também vou mandar Um beijo pro meu pai Wilson Que é muito ouvinte Da Alvorada Há anos Vou pegar o seu conselho Diga vermelho Eu também acho É uma coincidência Entre aspas Muito grande Bonita Que a primeira live Do 14 É justamente Em Minas Gerais Em Belo Horizonte De onde a gente é E justamente Na Rádio Alvorada Que é que toca A música de melhor qualidade Nossa Muito obrigada Muito obrigada Vocês são maravilhosos Mais uma vez Agradecemos E vamos Esperar uma próxima live Um encontro Quem sabe E você Que está nos ouvindo Aí Vendo Já sabe Youtube Facebook Vai estar esse show E canta aí Uma última Para a gente Despedir A gente também Também queria agradecer A toda a equipe técnica Toda a moçada Que está aqui A nossa equipe A equipe que está gravando Em todo mundo Que está aqui Isso aí Tirinho Cenoura Todo mundo aí O seu maestro Cristiano Caldas Isso aí também Nosso agradecimento A toda a equipe Que está também Firme aí com a gente Bacana Muito obrigado Tá certo Olha O título da música Não tem muito a ver Exatamente com o clima Que está aqui agora Não Essa música foi feita No Rio de Janeiro Naquele famoso Rio 40 graus Olha Está bem diferente mesmo O nome dela é Pele de Verão Vai subir um pouco A temperatura Então né Gente Feliz dia dos pais E até a próxima Maneiro de verão Maneiro de verão E de sol Mesmo que a gente possa fugir dessa magia, desse país Somos a imagem dessa viagem longa e feliz Pele e queimada de verão Riso feito de sol Centro de cada coração O dom de ser o melhor Tudo o que pode acontecer Vai ser magia, tudo vai ser O sentimento, a vontade, uma canção Mesmo que a gente possa fugir dessa magia, desse país Somos a imagem dessa viagem longa e feliz Música Cheio primeiro de verão Outro janeiro à beira do sol Ocasião de queimar melhor O fogo do amor Em cada rosto uma canção Feita de areia Mar e calor Mar e calor Não tem idade Não traz aviso Só tem razão Cheio primeiro de verão Outro janeiro à beira do sol Ocasião de queimar melhor Um fogo do amor Um fogo do amor Em cada rosto uma canção Feita de areia Mar e calor Não tem idade Não traz aviso Só tem razão Mar e calor Um fogo do amor Até a próxima Mar e calor Para mais Até a próxima Me Valeu gente, obrigado Obrigado galera Até uma próxima se Deus assim permitir Obrigado